Olá pessoal, bora para a próxima questão feita pela Unesp nessa prova em 2018. Todas as questões estão aqui na playlist e a playlist ainda não está completa hoje, no dia que o vídeo foi publicado. Mas se você ativou as notificações, você vai ficar sabendo quando essa playlist estiver completa, na medida que eu for colocando os vídeos no canal e pelo menos dois vídeos por semana, duas questões resolvidas por semana e assim você toda semana relembra os conceitos de matemática e aprende numa boa. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas, que tem muito conteúdo legal, inclusive um curso de matemática básica para você aprender do zero. Para você que tem dificuldade, esse curso é joia, sem trauma, sem correria, assim você aprende de uma vez por todas. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela está no edital da Unesp, chamada Situação Problema, porque é um texto que vai contar uma historinha para você e você vai ter que, a partir desse texto, fazer algumas continhas e encontrar o gabarito da questão. Então vamos ler já um enunciado separando os dados. Na construção de um determinado prédio, é necessário que as fundações atinjam 8 metros de profundidade, ou seja, a fundação é o que está embaixo do solo. Então tem um prédio, está aqui para cima, e aqui embaixo são as fundações, tem que ser no mínimo 8 metros de profundidade. Então isso aqui tem 8 metros, que são as fundações. Continuando, sabendo que esse prédio terá 8 andares com 3 metros de altura cada um, então serão 8 andares e cada andar terá 3 metros cada um. Vamos continuar lendo. A razão entre o comprimento da fundação e a altura do prédio é... Então ele quer saber isso daqui, a razão, toda vez que ele disser a razão, vamos colocar letras aqui para ficar mais fácil de a gente entender o que ele quer. Ele quer a razão, toda vez que o problema disser razão, é uma divisão entre esse comprimento aqui, que é o comprimento da fundação, vamos chamar de x e a altura do prédio, y. Então ele quer x sobre y. É isso, o comprimento da fundação e a altura do prédio. Vamos traduzir aqui, fundação e o prédio. Fazendo dessa maneira, esquematizando, colocando passo a passo, não tem jeito de você se perder e aí com certeza você acerta a questão. Agora sim, as fundações têm 8 metros de comprimento e o prédio. O prédio são 8 andares de 3 metros cada um, então é 8 vezes 3. A razão é isso que ele quer, então vai ficar 8 sobre 8 vezes 3, 24. 8 sobre 24 já seria o gabarito da questão, só que não tem esse número porque a gente tem que simplificar em cima e embaixo. Divide por 8 dá 1, divide por 8 dá 3. Daria também para cortar aqui e aqui, que aí sobra 1 e 1. Tanto aqui quanto aqui vai dar 1 terço. 1 vezes 3, 3. 1 vezes nada aqui, 1. Então 1 terço é a razão entre a fundação e o prédio e 1 terço está na alternativa E. Espero que você tenha entendido essa questão. Depois que você separa os dados, é só fazer continha e entender a pergunta do problema. Depois disso, assinala o gabarito certo, fazendo a simplificação que ele exigiu aí no problema. Então é 1 terço, gabarito, letra E. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você tem dificuldade em matemática básica, dá uma olhada naquele curso que eu indiquei para você, que é bem legal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!